Eu subo a essa tribuna, está recido com o grau de seletividade da justiça brasileira. Pois bem, o mesmo Supremo Tribunal Federal que impediu Lula de ser ministro da Casa Civil da Presidenta Dilma, quando ele não era nem réu, no dia de hoje, como se não houvesse nada, não tivesse acontecido nada no passado, disse que o ministro Moreira Franco poderia assumir o ministério e manter o foro privilegiado. O que é isso? Eu quero agora, veja bem, o pleno do Supremo Tribunal Federal vai ter que julgar aquela decisão que impediu a aposta do presidente Lula. Chega! Tem que julgar, tem que fazer uma reparação histórica. Agora, o fato é que as consequências estão aí. Porque se o presidente Lula tivesse assumido aquele ministério da Casa Civil, talvez não tivesse havido impeachment, talvez não tivesse havido golpe. Porque, senador Randolfe, é o mínimo que podem fazer depois da decisão. E os advogados do presidente Lula já entraram. Tem que ser avaliado pelo plenário, pelo pleno do Supremo. Eu fico escandalizado. Para nós é muito duro. Porque, veja bem, aquele dia, aquele dia foi um dia que vai estar marcado na história do país. Primeiro, o juiz Sérgio Moro divulga uma gravação de uma conversa do presidente Lula com a presidente Dilma. Uma e pouco da tarde. Ele já tinha mandado cancelar o grampo às onze e pouco. Já era um grampo ilegal. Outra coisa, não poderia divulgar aquele grampo, porque era uma conversa com a presidente da República. Tinha que ter autorização do Supremo. O falecido ministro Euriza Vásquez fez uma reprimenda dura ao juiz Sérgio Moro. Mas, naquele momento, ele solta aquela gravação. Cinco horas da tarde está na Rede Globo. A imprensa diz, é desvio de finalidade. É desvio de finalidade. Quer foro privilegiado? Criaram aquilo e impediram o Lula de assumir. Cadê a imprensa? A mesma imprensa que fez essa perseguição contra Lula. O que estão a falar do caso do Moreira Franco estão calados. É um escândalo. Nós vivemos... Você sabe que o ministro Joaquim Barbosa, o ex-ministro, disse uma coisa importante. Ele disse que a gente vive numa situação de anarquia institucional tamanha, que foi gerada pelo afastamento de uma presidente sem crime de responsabilidade. Agora vale tudo. É isso que nós estamos vivendo no país. Eu quero trazer aqui esse meu desabafo de quem viveu aqueles dias e que vê hoje que essa imprensa está aí, eles tomam decisão e fica por isso mesmo. Eu, sinceramente, tenho sido uma voz quase que solitária aqui falando das consequências dessa crise toda. Nós estamos numa crise econômica violentíssima, uma depressão de 8%, uma crise política violentíssima. E na minha avaliação eu tenho falado isso desde o ano passado. Nós estamos caminhando com velocidade para um quadro de convulsão social. É mais do que crise social. Crise social já está havendo. A previsão de alguns bancos para o ano de 2017 é desemprego chegando a 14%. Eu vejo lá no Rio de Janeiro vários programas sociais que estão sendo extintos. Não é só o funcionário público que está sofrendo. Programas sociais vinculados ao povo mais pobre estão sendo extintos. E não é só o Rio e o Espírito Santo. São mais de 20 estados brasileiros quebrados. Lembrados. Essa é a realidade. E eu me preocupo claramente porque quem viu o Espírito Santo semana passada e o Rio de Janeiro, isso é um terreno fértil para os que defendem saída autoritária, o discurso da ordem. E eu tenho feito esse alerta aqui. Eu me impressiono porque é como se não houvesse governo. Essa coalizão que liderou esse golpe não tem um projeto, não tem uma estratégia para o país sair da crise. É apenas o desmonte do Estado de bem-estar social. Não tem um plano para o país sair da crise. Porque, sinceramente, no momento que os estados estão quebrados, e eu repito isso aqui quase toda semana, que as famílias estão endividadas, está tendo queda do salário, são dois anos de queda do rendimento dos trabalhadores. Está havendo aumento do desemprego. As empresas devem 80% do PIB. Só tem uma forma de nós sairmos dessa crise. Era um presidente com legitimidade para dizer o seguinte, olha, nós vamos aumentar investimentos, investimentos públicos em obras, investimentos em gastos sociais, para puxar a economia. Mas não, é uma loucura. É só corte, 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 ajuste, ajuste, ajuste. Tem gente que não entende. Mas, na verdade, o impacto do gasto público, do investimento público, da economia é gigantesco. Tem um estudo do IPEA que diz o seguinte, que cada 1% do PIB a mais gastos em educação significa 1,8% a mais em crescimento. Em saúde, algo em torno de 1,7%. Só que quando você faz um ajuste muito grande, também significa 1,8% para baixo e 1,7% para baixo. Será que a gente não aprendeu? E aqui, senador Randolph, nós fomos críticos do Levi, eu e V. Exª, eu votei contra o ajuste de 2015. E eu reconheço que isso começou com o Levi em 2015, foi agravado pela irresponsabilidade política da oposição em todo aquele processo do golpe e do impeachment. E agora, no governo Temer, é o ajuste mais radical da história do país com o congelamento por 20 anos. Então, eu subo a essa tribuna para falar disso, dessa situação difícil do país, da incapacidade desses que deram o golpe de oferecer uma saída articulada qualquer. Não há uma estratégia. O jornalista Luiz Nassif fez um artigo e disse com muita clareza, e eu concordo com ele, não há uma estratégia por parte dessa coalizão governista para superar a crise. É apenas um projeto ideológico de desmonto do Estado do bem-estar social. Aí vem uma situação nova, que é pesquisas em que o presidente Lula sobe oito pontos na última datafolha, assumindo a liderança. Segundo turno, ele, a Marina, tem um cenário que ele perde da Marina e ganha de todos os outros. E a Aécio, Alckmin, Serra. Sai uma matéria no jornal Valor Econômico também sobre uma pesquisa qualitativa, sobre uma saudade do presidente Lula que surgiu nos grupos de pesquisa qualitativa. Grupo de pesquisa qualitativa, você junta dez pessoas e começam a conversar. E nesses grupos falavam da saudade do presidente Lula. Eu, sinceramente, acho que nós podemos estar vivendo um período semelhante ao governo Costa e Silva, quando houve aquele chamado do povo a Getúlio Vargas, que se expressou um pouco naquela música, naquele refrão que era bota o retrato do velho, bota e no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz o povo trabalhar. Porque o que o povo está sentindo agora? Diziam que o golpe, que tirar a Dilma resolvia tudo. Ia resolver o problema do emprego. Era tirar a Dilma, os empresários iam recuperar a confiança e iam investir. Bobagem. Empresário investe quando tem gente para comprar. E como é que vai ter gente para comprar com essa política de austeridade, que só agrava a crise econômica, que só agrava a recessão econômica? Então, está aumentando, sim, esse sentimento do presidente Lula, porque as pessoas têm convicção que aquele foi um período de inclusão social, em que os mais pobres ganharam. 40 milhões de brasileiros ascenderam. Alguns da classe E para D, uns da D para C, uns da C para B. A gente vivia aquilo. E agora eles estão desmontando tudo o que foi feito. Eu tenho defendido que o presidente Lula, que enfrenta um momento muito difícil, o presidente Lula foi vítima, nesse processo todo, de uma perseguição infame, desse conluio. Do Jornal Nacional, nos últimos oito meses, foram 14 horas de ataque, não é só a ele, a família dele, a dona Marisa Letícia, aos seus filhos. Um ataque que eu nunca vi na história desse país. Não, teve ataques também contra Getúlio, teve contra Juscelino, teve contra Jango. Eu me lembro até que Sobral Pinto, que foi advogado, eu tenho repetido muito isso, Randolfe, que foi advogado de Luiz Carlos Prestes em determinado momento, utilizou o Estatuto de Defesa dos Direitos Animais para defender Luiz Carlos Prestes. Lula não está acima da lei, mas não está abaixo da lei. O problema é que Lula sobe. Eles, alguns, dizem ah, perdemos o timing. Delegados falando da Polícia Federal, falando claramente sobre política, perdemos o timing, mas eles têm uma preocupação, que é Lula numa situação de desagregação dessa toda do país, é um candidato fortíssimo. Aí eles continuam a perseguição contra o presidente Lula. Eu tenho defendido que superado esse sofrimento que o presidente Lula está enfrentando, em abril, maio, nós lançamos a candidatura de Lula a presidente com um programa, um programa para tirar o país da crise, um programa para proteger os empregos dos trabalhadores. Lula já fez isso. Lula superou a crise de natureza recessiva em 2009 e 2010 com muito êxito. Eu falo já lançar agora porque eu não falo Lula em 2018, porque, sinceramente, eu não sei se esse governo Temer chega a 2018. Eu sei que as elites do país e o PSDB, por eles, eles empurram o Temer até 2018. Só que o agravamento da crise que está por vir vai ser muito forte, com consequências imprevisíveis. Ninguém sabe se Eduardo Cunha fala, se o tal do doleiro Lúcio Funaro fala. Então, pode existir uma situação em que esse governo desmonta. Se o Eduardo Cunha fala, eu tenho certeza disso. Esse governo desmonta. Aí vai ter uma polêmica. Vão ter uns que vão querer saída por eleição indireta. E o povo brasileiro não vai aceitar. Esse Congresso não tem condições de eleger um presidente da República para tirar o país da crise. e nós temos que levantar a bandeira das eleições diretas. Tem várias emendas constitucionais aqui que tratam desse tema. E aí eu falo do nome do Lula e falo numa discussão sobre programa, porque aqui, nesse plenário do Senado Federal, nós vamos resistir à retirada de direitos de trabalhadores, essa reforma da Previdência criminosa, a reforma da trabalhista, mas nós vamos apresentar uma proposta, uma agenda propositiva para tirar o país da crise. Eu quero resumir rapidamente, senador Randolph. Primeiro, não tem jeito. É necessário fazer política anticíclica. A estratégia do Brasil nesse momento de depressão econômica não pode ser ajuste fiscal, não pode ser austeridade. Nesse momento é crescimento econômico, porque a gente só vai melhorar a situação das contas públicas quando crescer. Sem crescimento não tem jeito. Nós vamos continuar afundando, aumentando a nossa dívida pública. E para fazer crescimento nesse momento tem que ter mais investimento, dinheiro do governo federal, um plano de obras públicas, como o Lula fez em 2009 com o PAC, como o Lula fez em relação a gastos sociais, que aumentou 10% em 2009, e ele dizia muito claramente é colocar dinheiro na mão do pobre, porque esse dinheiro na mão do pobre vai para a economia. É o oposto do que o Temer está falando. porque o Temer está fazendo o quê? Está tirando a vinculação do salário mínimo com benefício de prestação continuada, que é o dinheiro que vai para idosos e pessoas com deficiência que ganham o salário mínimo. Esse dinheiro é que animava a economia. Então, no programa de Lula vai ter que aparecer isso novamente, é o que ele tem defendido, um plano de investimentos. É o governo federal que tem que puxar a demanda para atrair investimentos privados, para atrair consumo das famílias. Se não tiver isso, não tem jeito. Colocar novamente a Petrobras para agir e produzir no país. Eles estão destruindo a política de conteúdo local. Estamos voltando a produzir empregos fora do país. O que Lula tinha feito quando mandava comprar plataformas e navios aqui? Montamos uma indústria naval que está desmontada. E eu ainda escuto o presidente da Petrobras que proíbe as empresas brasileiras de participar da licitação. chamaram 30 empresas estrangeiras. Das 30, 23 respondiam ao processo de corrupção fora do país. Agora as nacionais não podem. Então, reestruturar a cadeia de óleo e gás, voltar a ter bancos públicos agindo para o país crescer. O que estão fazendo com o BNDES é um crime. Devolveu 100 bilhões ao governo federal agora. É a volta do BNDES do Fernando Henrique Cardoso preparar apenas para privatizar. E acho que o Lula tem que dar nesse momento passos à frente. Dois passos centrais na economia à frente. O primeiro é sobre o sistema tributário. E o segundo é sobre o sistema da dívida. Você sabe, senador Randolph, que os governos do PT, nós diminuímos muita desigualdade no país. Mas foi no gasto social. tem várias formas de a gente lutar contra a desigualdade. A primeira é na arrecadação. Isso pouco avançamos no país. O sistema tributário do Brasil é perverso. Quem paga imposto é a classe média, são os trabalhadores, são os funcionários públicos. Os muito ricos não pagam tributação. Eu dou um exemplo sobre distribuição de lucros e dividendos. Só dois países do mundo não têm tributação sobre distribuição de lucros e dividendos. Brasil e Estônia. Um funcionário aqui que ganha R$ 8 mil, R$ 5 mil, paga 27,5%. Se eu sou um empresário que recebo R$ 300 mil a título de distribuição de lucros e dividendos, eu pago zero. Pois bem, não é possível construir um outro projeto reformista para o país sem mexer nesse sistema tributário, para que a gente consiga ter um novo período de reformas profundas no país. então, esse tema aqui nós temos que aprofundar e tem que estar pronto nesse novo programa do presidente Lula, tributação de grandes fortunas, uma série de pontos nesse aspecto. O outro é o seguinte, que depois da arrecadação nós vamos ao orçamento. Aí tem mais de 30% do orçamento que nós pagamos de juros aos rentistas. A outra parte, que são os gastos primários, foi aqui que nós fizemos uma política social que diminuiu a desigualdade social. E é aqui que eles estão querendo acabar. A reforma da Previdência e a PEC 55 é para acabar com o legado dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mas faltou, senador Andorff, mexer no sistema da dívida. Mais de 30%. Eles falam do custo da reforma da Previdência que foi de 486 bi em 2015, mas juros foi 505 bi. Está saindo do orçamento. Eles estão disputando um orçamento com os pobres. Quem são eles? É o sistema financeiro e os grandes empresários do país que investem em título da dívida pública. É por isso que a nossa taxa de juros não baixa. Não é por causa da inflação. A inflação em 2015 foi porque o Levi fez um tarifaço. Elevou o preço de gasolina, de energia elétrica. Não tinha nada a ver com preços livres. Eles aumentam a taxa de juros porque eles vivem desse dinheiro. Isso aí nós temos que desmontar, desarmar esse sistema da dívida. É impossível viver com isso. Tem até economistas, o André Lara Rezende agora fez um artigo que eu considero muito interessante, dizendo que, ao contrário do que dizem, que os juros controlam a inflação, ele começa a dizer que os juros, em médio prazo, significa aumento da inflação. Porque os agentes começam a perceber que vai ter um impacto na dívida e colocam isso nas expectativas e isso acaba aumentando a inflação. Estou falando tudo isso, pessoal, porque me preocupo verdadeiramente em a gente fazer um debate mais programático nesse país. Aqui parece uma ditadura do pensamento único. A aliança que foi feita nesse último período foi uma aliança clara entre um mercado financeiro que quer retirar o máximo de vantagens no primeiro momento depois desse golpe, entre um setor da burguesia que quis resolver o seu problema da crise retirando direitos dos trabalhadores, diminuindo o salário dos trabalhadores e isso está acontecendo porque o salário está muito abaixo da inflação nesse ano de 2016. Então, é uma aliança desse pessoal que quer rapinar, que não tem preocupação com o projeto de desenvolvimento nacional. Eles querem ganhar o deles. Então, a aliança desse mercado financeiro e dessa burguesia com a coalizão parlamentar que quer se salvar, que não quer nada mais além, eles querem se salvar e estão perdendo a compostura na indicação do Moreira Franco, sinceramente, na indicação do ex-ministro da Justiça para ser revisor da Lava Jato, o ministro que era ministro da Justiça junto com cinco ministros que são investigados e o presidente Temer. Não dá para dizer que não tem uma conduta partidarizada aí. Eu acho que o problema não é ser de um partido, porque você pode ter figuras de partidos que tenham posições, mas é um ministro que está muito na luta partidarizada. Não me venham, eu não acredito que ele vai ter um tratamento de isenção, vai ser a mesma coisa. alguém do governo Temer ou a presidenta Dilma. Vai tudo para o Supremo, o julgamento do impeachment vai para o Supremo. Então, eles estão armando tudo. Eu, hoje, fiquei muito impressionado com o senador Randolfi e graças ao senador Randolfi que apresentou a questão de ordem, porque eles quiseram hoje na Comissão de Constituição e Justiça, o PMDB, Romero Jucais e Renan Calheiros, ultrapassar os cinco dias de prazo para a sabatina de Alexandre Moraes, que era na próxima terça-feira, quiseram fazer, queriam fazer amanhã. Só que houve uma grita e ainda bem que houve a maioria no Senado e na CCJ e houve uma derrota dessa posição, que era algo escandaloso. Então, senhores, eu encerro o meu pronunciamento aqui. Eu acho que o país está numa crise gravíssima. Talvez nós nunca tenhamos enfrentado uma crise como essa. A situação do Rio e do Espírito Santo, para mim, infelizmente, vai se espalhar país afora. E eu não vejo, eu vejo esse presidente ilegítimo, Michel Temer, um presidente fraco, sem ideias, sem projeto, só repete o que o mercado diz. E aí vamos caminhando em direção a um ano em que eu me preocupo muito com esse grau de instabilidade política. Nós, da nossa parte, vamos fazer isso, lançar o presidente Lula, não sabemos dizer ainda quando, por causa da situação difícil que o presidente Lula enfrenta. Se abriu, maio ou junho, mas nós vamos lançar o presidente Lula, que vai viajar por esse país, dizendo que é possível ter esperança nesse país, esse país é grande. E ele, como presidente, fez isso, fez inclusão social, tirou o desemprego de 12% para 4,3%. O presidente Lula sempre foi essa pessoa que colocou esperança para o povo brasileiro. Esse governo está perdido. Nós e o presidente Lula vamos percorrer esse país, mostrando que o Brasil é um país viável, tem um povo trabalhador. O que falta é uma política correta que proteja os trabalhadores e os mais pobres. Muito obrigado, senador Randolfo.